Opa! Salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando pra vocês ali, trazendo mais uma contribuição minha Nossa, engolei pra falar Mais uma contribuição minha para o quadro EG Dicas E dessa vez Dica aí do meu amigo Lucas, lá do grupo Playstation 1 Galera, curtam o grupo Playstation lá no Facebook Grupo totalmente dedicado ao Playstation 1 Cara, é fantástico, não tem muito o que falar Vou deixar o link aí na descrição do grupo lá do Facebook Pra vocês curtirem lá e acompanharem Geralmente quando eu faço qualquer tipo de projeto de Play 1 Seja aqui na Elysium ou lá no meu canal Eu sempre divulgo lá Então dá uma curtida lá Fora que não é só divulgação Tem várias coisas que tem lá no grupo lá Então é bem legal E aí eu agradeço muito ao Lucas Primeiro eu vou agradecer ao Lucas por você ter mandado E eu peço inclusive desculpa Por ter demorado pra fazer a dica Porque geralmente eu tava realmente muito emolado Com as coisas do meu canal Aí não deu pra mim fazer de bate pra on Mas tô mandando agora E é isso aí Aqui é o seguinte Nós vamos fazer o traje de Peter Parker Não conseguiu o traje de Peter Parker Consiste em a gente entrar na sala Tem uma sala de treino aqui A gente vai entrar aqui Pera aí, deixa eu voltar aqui Porque, né A gente vai entrar aqui no training Tá Aqui eu acho que tem que ser no standard Mas eu não lembro se dá pra ser no King Mode Mas não Vai no standard Que foi o que ele passou pra mim No standard A gente tem item collection Tá A gente vai em item hunt E aí a gente vai fazer uma parte aqui De uma fase Que a gente tem que pegar umas Pegar esses símbolos dourados aqui Do Do aranha Tá vendo? Tá Então a gente tem que pegar isso aqui Rapidinho Muito rápido Aqui Toda essa parte de cima aqui A gente tem que pegar em menos de um minuto Eu acho que eu não vou conseguir Porque eu já embassei pra caramba Beleza E não é só pegar em menos de um minuto A gente tem que chegar no local Rapidinho também Aqui em cima Não Eu acho que eu dancei bonito Eu dancei bonito Bora cortar e começar tudo de novo Vamos lá Beleza Vamos ver se agora vai Aqui Eu peguei primeiro A de cima bem rápido Mais rápido que eu pude A gente vai ter que pegar Essas aqui do chão Eu vou depois abrir Uma Uma abertura Aqui no centro Aqui A gente vai ter que pular Sobre os raios que vão surgir E entrar numa parede Que vai ter uma Interrogação Será que vai dar um dele? Que vai liberar agora Não, não liberou Droga, não deu Aí, consegui Fiquei até quieto agora Mas aqui Pois é Olha o que ele achou Beleza Então o que a gente tem que fazer Consiste justamente nisso A gente tem que pegar Todos aqueles símbolos Do spider Em menos de um minuto Não só pegar os símbolos Na verdade A gente tem que alcançar Essa parte Em menos de um minuto Pegar todos os símbolos Descer e chegar Naquela porta Daquela parede Onde tem interrogação Que ali Vai vir essa passagem secreta Para a gente chegar até aqui Onde a gente vai coletar Um novo traje Aí aqui a gente pode Dar crit A gente pode ir Dar crit aqui da fase Aqui a gente vai Se não me engano É especial Não, não é aqui Não, é aqui sim Aqui ó E aqui embaixo Vai abrir o traje De Peter Parker Tá E a gente pode jogar Como Peter Parker mesmo Tá Vou voltar aqui Vou começar aqui Um jogo só Para vocês verem Só para vocês Terem uma noção E beleza Nós jogamos como Peter Parker Deu uma enrolada Para começar Aqui né Tá Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Agradeço meu amigo É o Lucas Lá do grupo Playstation 1 Mais uma vez Eu comento aí Para vocês aí Acessem lá O Facebook Curtam a página Na Playstation 1 Tá Vou deixar o link Aí na descrição E é isso aí E é isso aí Lucas Mais uma vez Muito obrigado Por você ter cedido A dica aí pra mim E lembre-se Pessoal Curtam a página Da Elision Guides Lá www.facebook.com Barra Elision Guides EG1 Tá Por lá a gente faz A atualização Da Elision Guides E dos nossos Canais pessoais Tá Em questão De vocês Ficarem atualizados É melhor Porque Por lá Como a gente faz A atualização No mesmo momento Então vocês vão receber Na hora Tá É diferente Do Youtube Que às vezes falha Pra atualizar Um vídeo Que chegou Deixa eu passar Que o O Peter tá falando Tá me atrapalhando Mas é isso aí Curtam a página Mandem as dicas De vocês Também Assim como o Lucas Fez Vocês podem mandar A dica pra gente E escolher qual Dos Youtubers Vai fazer a dica Aqui Beleza Não precisa ser só eu Pode ser qualquer um Dos outros cinco Tá Namirokai Zed O Ichibone Ovan E Kael Beleza Qualquer um dos outros cinco Pode só você escolher aí E é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Fui